e fala pessoal tudo bom o teu pai tá on bora fazer uma corrida surpresa do leozinho 180 e é claro né a gente vai fazer de leilão porque a gente não quer deixar o amigo escolher o carro dessa vez vai ser s2 alguém fica de olho no comboio por favor para mim passar a listagem então o capitão caverna quem é o primeiro do comboio corneen vambora corneen e gente sorte aí tá ligado se quiser aí opa ali já pode parar vamos ver nessa skyline ó chega na s2 depois do corneen é o caverna agora né e essa vambora caverna vambora pode parar eu vi que tem zeta em eu vi que tem zeta ford nossa esse não chega s2 amém eu acho que ele não chega s2 eu vou para baixo um para baixo tá um hum Toyota Celica Celica esse chega s2 chega beleza eu quero ver se o meu consegue é se algum carro daqui que não chegar não chegar lá lá na hora da tonagem aí avisa mas eu acho que o Celica chega sim eu acho que ele tem a opção de botar o 2JZ ele não vai ficar s2 top né fortão mas chega lá é o Otávio tá jogando eu não vou ganhar menos acertou a miserável é o DRG vamos lá vamos ver o carro descortinho eu acho que ele chega na s2 eu tô na dúvida porque eu acho que ele só tem um ponto seis turbo de rali não acho que não chega não acho que não chega não ele chegava 944 lá no Horizon 4 ele chega porque pega traço mais quatro tá meu chega então então é esse vamos ver aqui então é o Escort 86 se por um acaso não chegar aí depois a gente vê outro carro Ebert vamos lá Ebert para e ó ó perdemos galera perdemos em Dodge Viper perdemos galera bom 900 não é s2 s2 agora vai ser s2 para o leo vamos embora leo eu tô vendo que tem um não é até que saiu bom não foi ruim não foi ruim não e oito é eu tô vendo aqui tem zeta só quero ver para quem vai sair a zeta vai ser para mim né agora é o Otávio e essa a zeta é 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 a zeta e perdemos e acabou 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 perdemos falou pessoal é valeu até amanhã com essa terrível decepção a gente a gente pode ser esse vídeo por aqui não não é porque seu carro do Otávio a gente pode sortear para você também Neko o Neko é o último como ele não está no comboio ainda ele fica sendo o último tá sacanearam comigo na hora que eu entra acaba o negócio não agora sou eu então alguém fala para aí por favor vamos lá para vamos ver que bagaça vai cair para mim é é tá bom tá bom é bom tá bom Ford Focus podia caiu de cima que era mais um Viper né mas tá bom tá bom tatuíra tatuíra vambora vamo ver vamo ver Toyota Celica eu acho que ele fica S2 com 2JZ e aí fica incontrolável indirigível não ah mas aí é é é pois é é muito que o Viper vai ficar controlável é né é tá ferrada depois do tatuíra worst vambora Vini parei parei outro skyline outro canal achei que você ia querer o último de novo lá lá o último carro então o Skyline R31 depois do World xx baratos vamo lá baratos último último que você quer? pode ser tá é vamos lá então deseja uma izetinha vai ganhar vai vai sair uma izeta agora tô sentindo hein Que beleza, cara Não, saiu o Jeep Vangler Esse acho que não chega no S2 Chega? Chega, chega, chega É, então Então já era, então vai com ele mesmo E agora tem o Neko, né O Neko que não tá no comboio, mas apareceu O Magic Marca O seu É, ele vai de Skyline, não é? Ah, almoço Assim como eu Nissan Skyline, 1987 O Barats vai de Jeep Vangler Neko Braga, não é isso? Isso Então vambora, Neko Escola o teu carro aí Pode parar S2 Essa corrida vai ser S2 Aí, saiu bem Deu sorte Agora vamos tornar nossos carros Daqui a pouco a gente volta Vai ser a parte do segundo colocado, então Exatamente Como eu disse, pô A corrida é em prova do segundo lugar É Eu só quero ver o Jeep Nessa corrida Meio Na moto Cara, veio na corrida Fora o Fiery Tô todo Subiu um ovo lá Como é que tu fez isso? É Vamos ver, vamos ver como é que é a corrida Apareceu aqui Apelaram e jogaram os Viper pra tudo Uma babote É Os dois Viper tão lá E eu também tô lá atrás Já sabe Não deixa o Tavio passar Ah, mas agora Agora é fantasma no início Não tem jeito Nem tem jeito Nossa Corrinho Passou aqui Foi um raio aqui pra mim Passou, é Lentíssimo Fazer curva pra quê, né? E eu passei reto Nossa Corrinho tá aí primeiro, rapaz É o necro É o rei do ovo, menor Atenção, atenção Prainha do ovo, tá ligado? Olha o chuvinho Nossa senhora De primeiro pra último Que maravilha É É É Meu Deus Sacanagem Meu Deus Eu vi Não Aí é sacanagem Mano Tá ligado 4x4 Saiu assim De fazer Pra que isso Ó Tem um povo andando de lado Ali Pode passar Pode passar Não faz curva, meu Deus É que isso que não tem Uma boa frenagem Os dois vai Porque é um Atrás do outro, ó Toma Esse jipinho do barcelando Cara, na reta Divência Vai levar É Curva não tem É A gang do Viper Aqui na frente É Realmente É A gang do Viper O negócio tá brabo aqui O Svipers Fiz um pro Skyline Mano, botaram um pêndulo Dentro do meu carro Não é possível E eu botava pra mão Não dá pra acompanhar o Svipers não Olha lá O Svipers Passou um Muito mais forte Passou uma árvore Correndo na minha frente Aham Sei Ó Uma árvore Correndo aqui Atravessou a pista A árvore Exatamente Tem o Svipers O Svipers Ponto a ponta Ponto a ponta A corrida É E tem a retona Agora já era Agora já era Que delícia Agora já era Quatro quilômetros Vai cantar hoje Que que é isso? Meu carro não precisa virar o volante É só jogar o corpo Ele vai sozinho O que? Não Não tinha que perder Olha os dois me passando aqui na reta Não tem Não tem Cara, eu tô lutando contra mim mesmo Sacanagem Cara, eu não sei nem cadê vocês Tô vendo ninguém no mapa Eu tô atrás do teu pai Tem que tá tudo lá na frente Vai ter com o milho Pois vai pro seu milho É Opa Mas na reta Não tem como não Pautável É que o meu tá Ficou reto É Ih, você foi no mar E o meu tá Ficou curva Agora eu arrependido Ah, foi mal Foi mal De boa Ah, eu já fiz uma corrida nessa volta agora Até o bichão mesmo, hein, doido De boa não é Foi o Otávio que bateu Bate mais Que deselegante Bate mais Porque o meu tá bom de culpa Mas o dele tá bom de reta, velho Aí é o Otávio que foi embora Eu imaginei Não se preocupe não Já chegaram em Guaraná Não, ainda não Ah, perdi o checkpoint Não acredito Chegando Caraca Que sacanagem Falou, pessoal Descei Vamos ver se eu vou conseguir Trata 3 Pois é Deve ter sido o mesmo Que eu perdi Pô, sacanagem Carro saiu de frente E eu perdi o checkpoint Que merda, hein Agora o Leozinho passou Ah, que isso, cara Eita, uma retinha pra nós Filha da mãe Cadê a curva? Cadê a curva, mapa? Cadê a curva, mapa? Aí é foda Tem que botar um moreto naquela curva ali É, só reta, velho Só reta Pô, sacanagem, cara Pegue o checkpoint de novo Meu, nem tava o Formula Drift Sai tanto de curva que nem esse aqui O melhor de reta Meu Deus Gente, eu nunca vi um Jeep sair Sair de traseiro assim Meu Deus É, o gladiador tava saindo assim aquela hora Traçou nós quatro O Jeep, o Jeep sai virar Ele, falta ele rodar na pista E olha o tamanho da reta agora, ó Pô, quando eu bato a consola tem reta Que calícia Mas tem curva também, viu? Fechadinho Ah, eu não consigo nem na reta nem na tua Nossa senhora, agora que eu cheguei na reta Pô, você quer poder passar pirete? O Cornin não tá de Zeta, mas tá mandando bem É Hoje é, hoje é o praia hoje, né? Cara, a Zeta tá dormindo agora, né? Se você tivesse de Zeta, você tava brigando com o Joppa lá na frente, né? É claro Sim A de Zeta É Acho que cumprir o Trident é melhor, né? Também, também pode ser O problema é que o Trident nem tá na posicionada É, não tá não Ou seja, o Trident tá custando apenas a minha casa É O que foi que aconteceu? Eu vou na aplicação traseira Não, na hora que eu peguei a calçada, o freio travou, eu fui reto Eu sopei o freio e ele continuou indo Eu vi, hein, Worf Parchezinha de Drift aqui, pelo jeito Não para reto, sabe? Eita A de Forte tá me tomando Que de Forte, velho O que é isso? O Robert tá lagando Tomei de coquei Caramba, eu acabei pra caramba, velho Você viu isso? Vem, quieta Você tá Que é bom, hein, seu conceito Já, já, Otávio Já, Otávio Não, não Será que eu não saí de Guanajuato? O Otávio O que é isso, Otávio? E o Pia, Otávio ganhou de mim porque eu laguei, velho E eu não vou conseguir terminar Pô, não saí nem de Guanajuato ainda Tá ligado que esse lag foi culpa do pendrive do Otávio, né? Ah, agora eu entendi Foi, foi Eu devia ter sido, velho No final, velho Eu laguei E eu jogo no PC Qual foi, Otávio? Não terminei a corrida Eu vi o final e não terminei Terminei, velho, na praia Caraca Eu tô satisfeito Só de chegar perto do Otávio É A Goliz eu consegui terminar E essa eu fiquei 98% E com essa terrível decepção A gente cerra esse vídeo por aqui Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos E próximas lives Que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Lembrando sempre Que o link do nosso servidor do Discord Tá na descrição do vídeo E o link do nosso grupo do Facebook Também Tá na descrição do vídeo Valeu? Então eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau